Entrevista com o atacante Walter, o Botafogo se prepara agora para o duelo contra o Oeste no próximo sábado na Arena Barueri. Walter, após marcar um belo gol e o time jogando bem, o que faltou para ter evitado o empate logo em seguida o Botafogo ter vencido o Ipiranga? Cara, faltou, a gente tá mais concentrado aí na hora que a gente fez o gol, não tinha que levar o gol em seguida. Entendeu? Não sei, faltou alguma coisinha aí porque é tão difícil a gente fazer o gol e aí a gente tinha que fazer uma falta, tinha que fazer alguma coisa aí e a gente deixou porque foi em seguida, cara, foi em seguida, foi o lance seguinte e depois no escanteio a gente levou o gol, faltou um pouquinho mais de, a gente tá mais concentrado aí porque concentrado na verdade a gente tava porque a gente, se você for ver no começo do jogo, a gente teve três escanteios e a gente quase que matava o jogo em cinco, seis minutos e isso é sinal que a gente entrou ligado. foi depois aí do que a gente fez o gol, a gente não sei o que é que aconteceu, deixamos o cara chegar e levamos o empate. Tipo assim, é coisa que a gente aprendeu e na hora que a gente fazer o gol, a gente tem que tá muito mais concentrado, mais ainda, porque a maioria como a gente faz o gol, é normal a gente dar aquela relaxada, até a gente que faz um gol, a gente dá aquela relaxada, mas não pode dar aquela relaxada, porque é tão difícil fazer um gol, a gente tem que fechar, mas fechar a casinha mesmo pra gente não levar nenhum gol, porque é importante a gente sair na frente, porque a gente sabe como é e a gente foi o mais difícil foi sair na frente, e em seguida a gente levou o gol, que foi aí que a gente meio que se abalou aí, porque foi um gol muito rápido que a gente levou, a gente aprendeu, entendeu? Walter, o episódio da última sexta-feira, toda aquela confusão envolvendo o filho do presidente do Conselho Deliberativo, representou o que para o elenco? Essa turbulência fora de campo, na vida política do clube, afeta na prática a produtividade em campo? Nada, zero, e pode pular o assunto aí, tem nada a ver Ok, Walter, a outra pergunta, o Hulk é considerado um dos melhores atacantes do Brasil, vocês são amigos? Como é seu contato com ele? Vocês conversam sobre o Botafogo, sobre seus gols? Inclusive você mostrou o seu último gol para ele? Você achou mais bonito o dele de cobertura contra o River, ou o seu contra o Ipiranga? Cara, o Hulk é sim meu amigo, entendeu? Mas a gente, querendo ou não, a gente jogador, futebol, viaja para lá, viaja para cá, e não tem aquela mesma ligação, aquele mesmo contato, mas sem dúvida eu posto no meu gol no Ipiranga, ele vai lá e comenta, tipo assim, essas coisas. Mas essa conversa, todos os dias conversar com ele, não, mas como a gente se encontra, como a gente se vê, sim, é um grande amigo meu, me ajudou muito, sou muito grato a ele, e sem dúvida o gol mais bonito foi o meu, né? Sem dúvida, sem angra aí e tal, o gol meu foi mais bonito que o dele. Ô Walter, nos dez últimos minutos do jogo do Botafogo contra o Ipiranga, o Botafogo jogou bem contra o Ipiranga, você teve boas participações ao lado do Bruno Santos no ataque. Como você tem visto o crescimento do Bruno Santos, que em pouco tempo passou de jogador pouco aproveitado no banco, a titular absoluto. E falta alguém com o mesmo potencial e velocidade para formar o trio de ataque com você, Bruno Santos e mais um? Dentinho é craque, craque, um menino bom de bola, um menino humilde, bom demais. E o trio, cara, que está sem eu, o Neto e ele. Tipo assim, o Neto baita de um jogador, o Dentinho outro craque e a gente está muito bem se visita aí, muito bem. Nós três, querendo ou não, o Neto tem cinco gols no brasileiro, cinco, seis gols. Eu que tenho dois, o Dentinho está pertinho para fazer o gol dele. E fora os meninos que tem ainda, o Ariel, o Bruno, o Bruno, o Bruno Michel, sabe? O Luqueta. Tem bastante jogador bom ainda aí de beirada, entendeu? Eu penso que o Rajal está bem servido aí de atacando de beirada e o mais importante, a gente está bem, bem concentrado para fazer os gols. Porque antes era difícil a gente fazer gol e hoje a gente está fazendo gol. Walter, para terminar, a projeção desse jogo contra o Oeste e o Botafogo na briga pela classificação ainda? Cara, esse jogo vai ser um jogo mais importante que a gente tem. Pode ter certeza. Que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado. E se a gente pensa passar de fase, é esse jogo de sábado. Tem que deixar tudo lá, não tem que deixar para depois, não. É sábado. É sábado, a gente teve uma conversa entre a gente. O Agel, mais uma vez, teve outra conversa que toda vez, depois de jogos, ele tem aquela conversa que é normal, ganhando ou perdendo ou impactando. Ele conversa com a gente. A gente sabe o que a gente precisa para vencer o jogo e não tem. É vencer e vencer. Entendeu? E a gente conta aí com a ajuda da torcida, com a ajuda da torcida. Não pode em nenhum estádio, mas em casa também assistindo, apoiando, dando força aí no Instagram. Cada jogador nosso precisa ter paciência com os jogadores. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo no sábado e a gente vai vir com a vitória.